Sim, é verdade o que você viu no título desse vídeo. A Uber afirmou que a taxa de cancelamento ou a taxa de aceitação não são motivos de exclusão e que o motorista pode cancelar à vontade quantas corridas ele quiser, desde que... Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. O Borges falando aqui com vocês, que é pra quem não me conhece, galera, eu sou o Renan, mais conhecido como Borges, motorista por aplicativo na cidade de Guarulhos, e sim, você não ouviu errado no início desse vídeo, a Uber falou que taxa de cancelamento não é motivo de exclusão pra ela, ou seja, você motorista pode cancelar as corridas tranquilamente, desde que não haja um excesso, não haja um abuso, não haja algo muito fora da curva, tá? Pra você que não tá entendendo nada, aqui na cidade de São Paulo, tá? A Uber está participando de uma CPI, que nada mais é de uma comissão pra apurar os possíveis abusos que ocorrem no método de trabalho dos aplicativos, seja ele de passageiro, seja ele de entrega. E nessa audiência que teve na terça-feira, tá? Agora no dia 8, tá? De março, no terça-feira de 8 de março, a Uber foi questionada pelo vereador Marlon lá sobre alguns aspectos, e um dos aspectos foram as taxas. Porque se nós somos autônomos, por que as empresas nos obrigam a ter taxa de aceitação e taxa de cancelamento, sendo que nós somos autônomos? E se ela achava isso certo, o autônomo ser avaliado dessa maneira, tendo que ter um mínimo de aceitação pra estar na plataforma, ou um mínimo de cancelamento? E a pessoa que estava ali, o representante da Uber, falou com todas as palavras que a taxa de cancelamento não afeta em nada, que o motorista tenha liberdade pra aceitar e cancelar as corridas que ele quiser. A exceção é quando há uns abusos. Ele até citou a questão de outubro do ano passado, quando a Uber excluiu em massa, né? Aí milhares de motoristas do Brasil todo, onde ele fala do motorista que cancelou 10 mil viagens por local de partida não é seguro, né? Colocando que era uma área de risco, e isso aí caracterizou um abuso da plataforma, um abuso ali do método de uso da plataforma, e aí por isso esse motorista foi excluído, lembrando que ele fez isso em apenas um mês. Então galera, isso significa que a partir desse pressuposto, nós motoristas não temos mais que se preocupar com as taxas, temos sim que se preocupar pelo motivo pelo qual nós vamos cancelar. Tomar cuidado pra não ficar colocando ali que isso era de risco, que é só longe o embarque, temos que tomar cuidado. Só que a grande pergunta que fica no ar, quem vai arriscar? Será que nós devemos então arriscar, cancelar corridas então na torta direita, parar de se preocupar com essa taxa? Porque atualmente a taxa de cancelamento, pra quem não sabe, é a única taxa que a maioria dos motoristas tem se preocupado, porque é o medo de ser bloqueado. Taxa de aceitação, nós já deixamos faz tempo isso pra lá, porque sabemos que isso configura aí um vínculo empregatício, segundo vários entendimentos que nós já tivemos aí, por diversos tribunais até mesmo, onde fala que nós temos a liberdade pra escolher se vamos fazer a corrida ou não. Mas a dúvida que ficava no ar é, e se eu aceitar e cancelar? Será que eu vou ser bloqueado ou não? Segundo esse entendimento desse representante, não somos bloqueados. Só que quem vai arriscar? Outubro nós tivemos aí milhares, milhares de motoristas bloqueados, excluídos da plataforma por cancelar a corrida, por ter um cancelamento ali no seu dia a dia. Será que nós vamos arriscar ou não? Fica a pergunta no ar. Só que o fato é que após essa entrevista, ela deixou bem claro que não é motivo para bloqueio, não é motivo para banimento da plataforma. Ela, com as palavras dela, falou isso, desse método. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo, tá? O vídeo completo da CPI que está na Câmara dos Vereadores de São Paulo, pra você poder assistir, porque passou 99, passou Zé Delivery e passou a Uber, tá? Inclusive, a Uber, na minha opinião, nessa CPI ali, mentiu descaradamente, até mesmo porque eles perguntam ali sobre a questão de ser uma empresa de transporte, uma empresa de tecnologia. Ela se alega como tecnologia, mas se cadastrou no registro de marca como transporte, né? Claramente fugindo aí dos impostos, das taxas que ela sabia que ia ter que pagar. Mas fica aqui um vídeo de alerta pra você, se eu posso dar um conselho, como motorista, como quem está na rua, é Continue trabalhando da melhor maneira, escolhendo ao máximo, ao máximo as corridas. Aceite somente aquela que você julga que você vai fazer. E não saia cancelando aí a torta direita, porque, infelizmente, nós estamos lidando com uma empresa que, se ela é capaz de, no registro de marca, colocar como transporte, e no outro lado, colocar como empresa de tecnologia pra não pagar imposto, imagina o que ela não pode fazer com nós, aquele que menos importa nessa equação. Porque nós já sabemos que nós, motoristas, somos descartáveis. Então, se eu posso te dar um conselho, meu querido, não caia nessa. Não caia nessa de achar que você pode cancelar a torta direita. Pode sim aceitar a corrida só que você quiser. Tá tocando? Pode tocar mil corridas. Dessas mil, você pode escolher dez pra fazer, tudo bem. Mas tome cuidado pra não ficar cancelando, porque, infelizmente, nós sabemos que essa empresa, ela não age com a verdade em boa parte do que ela fala. Então, eu acho melhor não arriscar, assim como eu não vou arriscar. Então, continue trabalhando da maneira como você está. Tenha critério a aceitar as corridas. Se aceitou, pense bem antes de cancelar, porque, infelizmente, não sabemos até que ponto isso é verdade. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Até os próximos. E é nóis.